Pescar, comer e dar risada com os amigos é uma riqueza fantástica Que a gente tem que aproveitar, principalmente com esse sol e esse mar da Bahia O nome da pescaria se chama Jump Jig Foi desenvolvida pelos japoneses e simula um peixe atordoado O Jig é sempre isca artificial, é um peso que desce até o fundo E no movimento que a gente vem trazendo essa isca para cima, é ataque na certa Pescar, comer sushi, sashimi, peixe cru É um olho de boi de 20kg, como eu lhe prometi Vamos pescar um olho de boi agora E quando pegou nele eu disse, é peixe para 20kg É um olho de boi, é um olho de boi É um olho de boi agora E quando você me deu em sua mão É um olho de boi, com o mundo em sua commande Você me senti, me senti, me senti, me senti, me senti É um olho de boi, é um olho de boi Outra coisa que é importante Cortar o peixe, sempre a favor da veia do peixe A favor da fibra Na verdade isso aqui, esse tataque aqui é uma improvisação Porque o correto seria uma serra Você queimar a serra com a pele Aí depois dá um choque térmico nela Mais uma trunca queimada por fora Ou só na chapa, uma chapa bem quente Porque a ideia é ele queimar por fora e ficar cru por dentro Agora eu vou temperar o tataque Com essa pastinha aqui de gengibre, alho, cebolinha e pimentinha dedo de moço Hoje, por exemplo, nós fizemos o melhor sushi do mundo Porque sushi e sashimi Porque nós pescamos o peixe e fizemos na hora Quer dizer, não tem como dar errado Música Ela vai começar, vai cair a 120 metros e vai descendo 130, 140, 150 Vamos ver se a gente dá sorte que os peixes estão comendo aí Tem muito peixe miúdo aqui Se ficar subindo miúdo, a gente muda De lugar Esse é o famoso Pará Mirim Tem que ir mais pro fundo E aí Couto, é aqui agora que é bom? Eu não posso é perder peixe Eu não posso é perder peixe Música 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 Pra gente iniciar o serviço Fundamental, o peixe pescado na hora aqui Isso daqui é um vermelho de ouro amarelo Eu agora peguei só a parte nobre do peixe Só a essência do filé E essa essência do filé Eu tiro a parte mais escura Mantenho a parte só clara Tô cortando ele em pequenos cubos Vou primeiro botar o peixe aqui Na tigela O servite peruano é basicamente isso Peixe, limão Eu uso aqui o O nami é nada mais que a ginomoto Menta do reino moída na hora E o servite Ao contrário do que muita gente fala Na verdade você não pode marinar ele mais de 5 7 minutos no máximo Sal Coentro picado Viu? E na verdade eu vou fazer aqui 3 servites A base é a mesma Aqui é o famoso leite de tigre Que eu vou pôr aqui Nesse aqui, esse aqui vai só com leite de tigre O leite de tigre é Você bate no liquidificador Um pedaço do pescado que você for fazer Caldo de peixe, alho Pouco de coentro Pimenta do reino e sal Liquidifica isso E foi Agora eu vou botar Esse daqui eu vou deixar só com leite de tigre Que é o básico Esse daqui eu vou acrescentar o O molho de rocoto Que é o do pimentão vermelho No caso aqui nosso E o outro é o do ahri Que é de pimenta amarela Eu uso pimenta de cheiro Pimentão amarelo Agora eu vou partir para o acabamento final Que é isso, mais um pouquinho de coentro Pimentão picado A gente dá uma certa altura aqui Na cebola roxa Vou botar agora para finalizar aqui Um pouquinho de pimenta dedo de moça Picada Sem semente E agora sim, isso também é usado Na verdade é uma batata baroa Glaceada Ela é cozida com açúcar Para contrastar com a acidez do ceviche E aqui temos o verdadeiro ceviche peruano Feito na Bahia com peixe baiano E ingredientes da terra Aqui ó Eu chamo amarelo del sol O vermelho del fuego E leite de tigre Música 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 Estou bem, está tremendo Música Você põe um vermelhinho Maravilha Vamos pescar mais Música 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 Já comeu aí? Ahé! Cheguei na porra! Vai, 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 vai! Esse é o grande biodinho. É o demônio de todos os oceanos. Que peixe é esse, Cigo? Apoio acombi! Apoio! Apoio! Apoio aqueçe! Olha! Teve as poesias! Tem o colinão? Não, não, não. Um colina. Tem porrada nele? Aí, eu gostei do japonês. Não me lembra de fazer dois. E aí, gente! A CIDADE NO BRASIL Quando o sol se põe, vem o farol Iluminar as águas da Bahia Com tanto cabeludo, com tanto pôr de sol Bem cabe uma profecia Até o ano 2000, o farol além de pôr do sol Será o pôr do som Como é que nasceu o apelido Chico Diabo? Rapaz, é difícil isso Quando eu era garotinho, quando eu era muito quieto Estudava no colégio de padre E o padre dizia assim No colégio de padre não, no irmão marista O cara dizia assim Esse menino é o diabo E foi indo, foi indo, foi indo E aí seguiu em frente Eu nunca me preocupei com isso E ter amigo é a melhor coisa que tem E amigos agradáveis, melhor ainda E comer também é uma coisa maravilhosa Pescar nem se fala Pescar, comer, conversar e dar risada Porque tem uns amigos maravilhosos Piada, qualquer coisa, rir Não existe baixo astral na Lança Existe muita risada Muita risada, muito engraçada Música Música